Olá, enfermagem brasileira! Estamos saindo agora do gabinete do ministro Barroso. Fomos recebidos pela chefia de gabinete e pelos técnicos que estão analisando a ação direta de inconstitucionalidade da enfermagem. E viemos aqui buscar informações sobre as respostas que foram dadas na última sexta-feira e os próximos encaminhamentos. Deixamos claro algumas questões que não estavam talvez tão claras nos autos para que o ministro reconsidere a liminar. Nós também fizemos uma pressão de forma cordial, mas muito incisiva no que diz respeito ao quanto isso tem preocupado a enfermagem, preocupado a saúde brasileira no momento que nós estamos vivendo. E saímos aqui, obviamente, com mais garra, com mais gana pelo trabalho em frente e em face aos projetos que nós estamos batalhando, mas também com um apelo muito forte para a reconsideração do ministro dessa liminar. As entidades representativas da enfermagem estiveram aqui hoje solicitando a revogação da liminar, o que a gente espera que isso aconteça, assim que o ministro Barroso voltar dessa viagem que ele está fazendo no exterior. A enfermagem precisa, merece e vai ter sim o seu piso contra-cheque. Na Câmara, continuamos trabalhando para aprovação dos projetos de leis e a PEC do nome do deputado Mauro Benevides. A Câmara, continuamos trabalhando para prejuízo das sognias e o seu piso contra-cheque. E assim ficou pronto.